De que maneira, e por que você acha que continua rendendo durante tanto tempo? Primeiramente, boa tarde, né? Prazer imenso estar falando com vocês. Rapaz, o que eu falo assim, o que é que você faz, Céu, é Jesus, né? O Senhor é tão bom nas nossas vidas, que Ele renova, Ele purifica, Ele levanta. E hoje eu agradeço muito a Ele pela palavra, né? Uma Empurifica, que me fortalece. A gente busca cada equilíbrio a melhorar, cada coisa que a gente erra, a gente tenta na próxima a gente acertar. E isso eu fico muito feliz, o trabalho que a gente vem fazendo no começo de ano. A gente não pega logo uma final dessa, mas isso aí é fruto do trabalho que a gente vem colhendo. Você fez quatro gols, esses três amistosos aí. Gostou do rendimento, positivo pra ganhar confiança, vale muito? Ou é outra história quando for jogo valendo, jogo oficial, contra equipes um pouco mais fortes, mais qualificadas? De que vale, Céu? Esse bom desempenho na pré-temporada. A gente, o atacante sempre é bom fazer gols, né? Os atacantes, né? Mas isso aí traz confiança, como sempre falo pras pessoas, até nas brincadeiras aqui, finalização. Faz o gol que traz confiança, faz o gol que traz a confiança. Isso aí faz bem pro atleta. Pra gente, três jogos amistosos. Mas eu sempre falava na roda, pra gente é valendo, já começou o campeonato. E graças a Deus, a gente conseguiu três vitórias, né? E três jogos, quatro gols. Mas a gente tem que focar no jogo de amanhã. Eu tenho certeza que se a gente pode ter um dado a aparecer, não só eu, mas o grupo todo está preparado para fazer os gols. Sem resenha, sem onda. Claro que quando você tem uma vasta carreira, tem um vasto currículo, grandes passagens. Ceará, Junto Fluminense, foi muito bem em outros clubes lá no Oriente Médio. E foi indo também do ASA. Duas ou três passagens, né? Duas passagens. E muito bem, né? Como é que fica o coração e também bate aquela vontade daquela velha, que é assim, não é isso? Rapaz, eu já recebi muitas mensagens dos torcimentos da guerra virada. Vários diretores do ASA. E esse presidente do dia antes. A gente não se informa, mas você tem um carinho muito com o ASA. O presidente bravo, meu coração sabe disso. Então, carinho prático. Mas eu estou defendendo os outros do Alvaro. O que eu puder fazer para ajudar a minha equipe, eu vou fazer. Se tiver as oportunidades, eu vou fazer os gols. Tenho respeito, tenho. Mas a gente tem que defender as cores daqui, né? Mas o futebol, como eu falei para ele, eu sou profissional. Eu defendo a minha equipe, eu tenho certeza que você vai usar isso. O que você acha que pode acrescentar essa equipe? E o ferroviário pode chegar aonde em 2023, certo? Mas eu sempre penso em coisas grandes, né? A gente pensa assim. Meu pensamento é assim, conforme as pessoas. A gente está... A gente vem de duas temporadas maravilhosas pelo Sampaio 2021 e 2022 pelo Tom Benz. 18 gols eu fui no Rio de Janeiro e aqui não vai ser diferente. Trabalho todo dia, procurando melhorar cada momento. E eu tenho certeza que, junto com meus companheiros, a gente vai fazer uma temporada maravilhosa. E eu tenho certeza que a gente possa, todo mundo junto, pensar no mesmo caminho. Pensar no mesmo objetivo, para a gente alcançar o que o ferroviário almeja, junto com a gente. Para a gente, no final, a gente colocar esse time aí onde merece. Dá para meter uns 25 gols na temporada? Rapaz, por onde eu passo, eu sempre falo assim, eu não gosto de falar. Eu gosto de trabalhar e buscar. E quando for no final, a gente olha se alcançou a meta. Mas a minha meta é chegando por aí. E eu tenho certeza que, passo a passo, legal, degravo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir nosso objetivo. Marcando gols em forma, se dedicando, da forma que você sempre faz. Dá para jogar mais uns 5, 6 anos aí. Rapaz, é como a passagem em Isaías 40, 30. 31 fala, né? Aquilo que espera no Senhor renova as suas forças. E eu espero sempre no Senhor. Enquanto Deus me dá saúde e força, eu vou estar dentro de campo. Fazendo o que eu mais gosto e junto com os companheiros. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais. É... Eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais.